Família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz de trazer uma super dica aí pra você. Eu espero que não esteja acontecendo isso aqui com vocês, eu deixei isso acontecer por querer pra dar essa dica aqui. Se você não resolver, pode ser fatal pra sua planta, é isso mesmo, pode acabar matando a sua planta. Já dizia, pessoal, Deus em sua infinita sabedoria, semente nasce em terra fértil, em terra que não é fértil não nasce nada. Eu espero que você seja terra fértil pra todos os conhecimentos que você tem aqui no canal, pessoal. Então, se inscreva no canal, não esqueça de acionar o sininho pra você sempre receber as novidades aqui, porque tem muita coisa sensacional, exclusivo do Cantinho de Casa, que tá chegando aqui agora. E deixa o like se você gostar do vídeo, diz like se não gostar, não tem problema e vamos pro conteúdo. Queridos, tô mostrando aqui pra vocês, ó, o vasinho do limão ciliano. Olha como é que o limão ciliano tá maravilhoso, pessoal. Olha como que ele tá gostando aí do vaso, já deu novos ramos, daqui a pouco vai começar a produzir. E olha aqui pra vocês verem a quantidade de ervas daninha que apareceram aqui. Logicamente, você não pode deixar isso aqui acontecer de forma nenhuma. E você também tem que tomar cuidado, vou dar uma dica pra você fazer com esses galhinhos aqui também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é retirar esse material aqui e vou explicar pra vocês qual que é o risco gigante que você tá correndo aí. E você também tem que tomar cuidado, deixa eu fazer com esses galhinhos aqui. Olha só pra vocês verem o tanto de erva daninha que eu tirei do vaso. Aqui tem mais de um quilo de erva daninha, deve ter um quilo e meio. E a qualidade de sementes aí, ó. E agora eu vou explicar pra vocês por que que você não pode deixar isso aqui, por que que eu tive que tirar isso aqui. O que que eu queria que vocês entendessem, pessoal? Eu fiz questão de tirar aquele material agora. Olha só, esse tanto de material que proliferou aqui é um material que poderia ser usado pra construção da estrutura da planta. Em vez de ser usado na estrutura da planta, essas outras plantas estavam competindo com os nutrientes dessa planta aqui. Então, o que era pra ser produtivo, eu joguei fora. Mas faz parte, pessoal. Eu fiz pra mostrar pra vocês. E esse caso aqui, ó. É um caso que muita gente acaba deixando. E isso aqui pode causar vários prejuízos pra sua planta. Isso aqui a gente chama de galhos ladrões. Mas por que? Como eu já expliquei pra vocês, é importante que você deixe sua planta no formato de taça. A taça dessa planta tá aqui em cima. Então, consegui enxergar? Dessa forma eu evito proliferação de doenças e faço com que o poste da planta fique controlado e ela não fique grande demais também, não. Isso aqui, ó. Tá roubando o desenvolvimento da planta, a energia dela de frutificar, de se desenvolver. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar. Então, eu vou tirar todos aqui. O que vai acontecer, pessoal? Dessa forma, mais ou menos aí uns 60 dias, ele vai começar a produzir. Por quê? Eu tirei aqueles galhos aqui que estavam tirando a energia. Essa energia agora vai fluir no tronco central pra taça principal aqui. E vai fazer ele encher de flores aqui, pois agora os nutrientes estão só pra ele e não tá competindo com mais nada. Dica aí pra vocês, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tá aqui até agora, eu quero que você deixe um comentário pra mim, porque você é especial pra mim. Fala pra mim assim, Márcio, eu faço parte do seu grupo. Pois eu não vou esquecer de vocês que fazem parte do grupo do Cantinho de Casa. Como eu falei pra vocês no outro vídeo aí, o livro do Cantinho de Casa, pessoal, já tem mais de 100 pessoas lendo. Por quê? Eu quero trazer o máximo de qualidade e resolver as dúvidas que vocês mais precisam pra que o livro possa ajudar o máximo de pessoas. Afinal, eu já gravei mais de 200 vídeos e tem muito mais conteúdo do que nesses 200 vídeos que eu já fiz até agora. Porque eu quero entregar valor de verdade aí pra vocês. Eu espero que vocês sejam terra fértil e aprendam bastante e ajudem outras pessoas aí também com as suas plantinhas. Então, aquele abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, pessoal!